E eu quero interagir com vocês, porque é o seguinte, se eu perguntar para vocês, quem aqui que está assistindo a live hoje, não está vivendo a realidade que queria, isso em todos os sentidos, tanto a questão financeira, profissional, de repente familiar, de repente saúde, ou conhece pessoas que estão nessa situação, na verdade elas queriam estar numa situação diferente, mas vivem uma situação de insatisfação, de tristeza e de não ter conseguido aquilo que quer. Quem aqui de vocês, mesmo já ouvindo a respeito da mecânica quântica, mesmo sabendo de como as coisas funcionam, ainda não conseguiu aquilo que quer. Escreve eu aqui no chat para poder saber, hoje eu quero interagir com vocês. Boa noite aqui, a Cássia Carvalho está aqui, boa noite a Nádia, o César Souza, Maria Júlia, a Yara, a Nádia disse eu, mais alguém pessoal gostaria de compartilhar aí no chat? Obrigado aí, 20 pessoas que estão assistindo aí. A Cássia Carvalho disse eu passei quase dois anos, não consegui e ganhei uma estafa, acredito, estafa mental. O Paulo Sérgio também disse eu, né? A Yara Gabriel também disse eu. Mais alguém pessoal? Pessoal, isso acontece, isso acontece, isso acontece o seguinte, não sei se vocês lembram lá na parte do filme Matrix, né? Onde o Neil, ele vai fazer um salto, né? Quem é que lembra dessa parte do filme, né? Quem é que lembra dessa parte do filme? Uma coisa bem importante dita ali pelo Morfeu, na hora que, antes de ele pular, ele falou uma coisa bem interessante, ele falou assim, você não tem que fazer, você tem que ser, você tem que ser e não fazer, certo? Não pensar, você tem que ser. E isso dá uma dica muito grande pra todos nós, que a gente na verdade a gente deve ser e não pensar, tá? E pra isso pessoal, olha só, eu converso, eu converso com bastante gente, né? No meu dia a dia, na oficina mecânica, quando eu vou, quando eu vou de repente visitar um amigo, enfim, converso até mesmo aqui no canal e com outras pessoas em geral. E onde vocês acham que vai chegar, né? Onde vocês acham que vai chegar se a pessoa entender como ela deve criar aquilo que ela quer? Onde vocês acham que vai chegar, né? Vamos supor, em termos de prosperidade, em termos de recurso financeiro, né? Onde a pessoa vai chegar? Por exemplo, a pessoa hoje que quer aumentar seu faturamento, por exemplo, pra 500 mil reais por mês, né? Pra pessoa expandir a esse ponto, onde você acha que ela vai acabar chegando, né? Escreve aqui no chat pra poder saber a resposta de vocês. A Maria Júlia disse aqui, ó, eu não consigo viver do jeito que eu gostaria. Caça Carvalho disse aqui, ressonância, a mensagem de tanto fazer as técnicas. E hoje que eu vou falar aqui vai ser justamente nesse ponto, o Caça Carvalho. A Elia Xavier, boa noite para todos. Denise Oliveira disse, eu já cheguei dando like, obrigado, Denise. O pessoal tá aumentando a audiência, 25 pessoas assistindo. A Cate disse, boa noite a todos. Então, pessoal, onde vocês acham que vão chegar? Escreve aqui no chat pra poder saber, né? Eu preciso dessa interatividade de vocês pra poder mostrar aquilo que eu quero mostrar. Ah, Thiago, você tá enrolando. Não, é importante que a gente leve nesse ritmo pra que, pelo menos, se tiver uma pessoa aqui que entendeu, né? Essa live aqui já valeu muito. Alguém sabe aonde vai chegar se você conseguir chegar a esse ponto? No caso, aqui eu dei um exemplo de dinheiro, mas poderia ser um exemplo, de repente, familiar, amoroso ou algo do tipo? Alguém sabe dizer? Ah, a Egeu Zafarias disse like, pessoal, boa noite, obrigado. Ah, Yara Gabriel, essa semana eu voltei a estudar a mecânica quântica. Eu pude observar que, na verdade, a cocriação consiste, não é pedir, é agradecer como se já fosse real. Sim, isso aí, Yara, isso aí é saber o caminho, mas não é percorrer o caminho. Você só te der a receita de bolo, como eu já venho falando aqui. Deolinda falou, não há crescimento quando, na verdade, nós compreendemos como funciona o universo. Sim, mas aonde vai chegar, Deolinda? Aonde vai chegar? Aonde vai chegar se a pessoa começar a estudar, se a pessoa começar a expandir a consciência, começar a fazer, começar a cocriar, querer melhorar a situação de vida? Onde vocês acham que a pessoa vai ter que chegar para poder alcançar isso aí? Maria Aparecida, pergunta de novo, porque eu não entendi. Por favor. Então, acabei de perguntar agora, Maria Aparecida. Vou dar mais um exemplo para poder esclarecer. Vou dar mais um exemplo. Se você, por exemplo, vai pegar um carro e vai começar a dirigir, e você quer do ponto A para o ponto B. Só que quando você pega o carro para você dirigir e você define o destino, você sabe onde você vai chegar, naquele ponto B. Só que para você chegar naquele ponto B, você vai ter que saber dirigir, você vai ter que ter uma carteira de motorista, você vai ter que ter o carro, você vai ter que ter o percurso liberado, você vai ter que interagir com tudo isso para poder chegar naquele foco que você quer chegar. E aí eu te pergunto, se todos aqui estão buscando uma evolução, seja qual parte da vida, que está insatisfeito, é porque está faltando uma interatividade. E aí eu pergunto para vocês, qual é a interatividade que está faltando? Denise Oliveira disse, eu não sei o que fazer, eu não estou conseguindo fazer minha inscrição no seu canal. Depois você manda um e-mail, o Denise Oliveira, manda para mim explicando o que está acontecendo, que eu te ajudo. Maria Luisa, tenho que confiar. Isso aí é saber o caminho, Maria Luisa. Mas não é percorrer o caminho. Tiago, muitas pessoas sabem sobre mecânica quântica, mas não coloquem em prática. O que podemos fazer para conseguir o resultado? Então, esse é o intuito da live hoje, Uau. Já vou chegar nesse ponto. Já agradeci, fim, pote da gratidão, visualização. Eu disse, Tiago, não há limite. Sim, mas não é nesse ponto, minha linda. Não é bem isso que eu quis perguntar. A Thaís disse que o amor, a Thaís chegou mais perto, mais perto da verdade. Porque, na verdade, é a mesma coisa, não tem diferença. A Maria Aparecida, acredito que na expansão de consciência, a prosperidade em todos os sentidos serão nosso dia a dia. Cátia Carvalho, acho que tem que chegar na senteira divina. Ó, Cátia Carvalho também respondeu bem. Boa noite, Tiago, a todos. Boa noite, foco e determinação. Não, isso aí é saber o caminho de novo. Mas não é percorrer o caminho. Serginho Santos, boa noite. Nádia, pedir, agradecer, soltar e sair também é o caminho. É saber o caminho, mas não é percorrer o caminho. E Ara Gabriel, sentimento é o segredo da emoção. De novo, sair é o caminho, não é percorrer o caminho. Pessoal, pra você ver, tem 33 pessoas aqui assistindo, 33 pessoas assistindo, e por enquanto, né, claro, tem aquelas pessoas que não se manifestam. Por enquanto, só 4 pessoas aqui, ó, agora as pessoas estão começando a acertar, ó. Ó, a Cossita Campos sentiu o todo, a Thaís também disse amor, a Cássia Carvalho também disse, a Cátia Ferreira fundi-se com o Criador. Aí é que tá. O que mais, as pessoas que mais chegaram perto da resposta real mesmo foi a Thaís que falou amor e a Cátia Ferreira que falou fundi-se com o Criador. Pessoal, por incrível que pareça, é, conforme a gente, a gente nasceu, a gente conviveu nesse ambiente aqui, foi feita uma lavagem cerebral com um monte de informação. Desde a informação, é, 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 a união dos seus pais, televisão, o meio que você vive, tudo isso. E aí o que acontece? Quando? Quando? A gente fala, né, é, 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 vocês aprendem a técnica, não, você tem que agradecer e tal, todo mundo, ah, tem a técnica disso, a técnica aqui, ou pô, não pô, um monte de coisa, tal, tal, tal. Mas por que que as coisas não, 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 não acontecem de modo factível, de modo real, tá? Porque no interior mesmo, lá no inconsciente mesmo, algumas pessoas, aí você vai ter respostas diferentes, tá? Algumas pessoas, no, 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 lá no seu imo, falam assim, se eu fazer isso aqui, eu vou ter que chegar em contato com o Criador. E aí a pessoa bota o pé no freio. Aí, por incrível que pareça, pessoal, a grande maioria das pessoas fogem, fogem do Criador do universo, como se estivesse fugindo, né, como o diabo foge da cruz, digamos assim. No inconsciente é isso. Você pode, às vezes, é difícil a gente entrar isso na nossa cabeça, porque às vezes está no inconsciente, não está no seu consciente. Isso está lá dentro. Mas, na real, na real, algumas pessoas, né, algumas pessoas que existem diferenças, por exemplo, tem aquelas pessoas que, que tem um ego no meio. Tipo assim, lembra? Os seus pensamentos não são os meus pensamentos, lembra disso? Porque quando você sabe que se você expandir, você começar a estudar e fazer, você vai chegar no, 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 no todo, você vai chegar num ponto onde as ações que você vai tomar já não tem muito a ver com você. Você tem mais a ver com o que o todo quer de você. O Deus, né? Seja o nome que vocês deram, o Criador, Deus, né? Isso aí não importa. Vamos falar aqui de Deus, todo mundo conhece o nome? É mais fácil de poder esclarecer o que eu quero passar. Deus. Eu fico, eu fico abismado, eu fico impressionado quando, é, 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 certas vezes eu converso com as pessoas, né? Eu posso dar até o exemplo, até hoje mesmo eu estava conversando lá na, 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 na oficina que eu estava com o carro lá. Eu fico impressionado quando, quando fala, quando fala em Deus, aí parece que muda o semante da pessoa. Parece que você vê que existe uma, existe uma trava ali dentro, né? Existe alguma coisa ali que está, no inconsciente ali, que está impedindo. É, e na real, na real, sabe o que acontece? O que acontece? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou tentar ser o mais claro aqui possível com vocês. E hoje eu estou falando um pouquinho mais devagar, vocês devem estar percebendo, né? A Tiago está enrolando, não. É, tem que ser assim, bem com calma para poder, vocês entenderem aquilo que eu quero passar e poder raciocinar. Tá? É, eu vou dar um exemplo para vocês. Você chega, você vai fazer, é, vamos supor que você vai passar por uma determinada situação difícil, né? Aí, aí a pessoa fala assim, não, pede a Deus que você vai, 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 pede a Deus que você vai conseguir e tal, não sei o que. Aí a pessoa faz até aquela afirmação, né? Muito obrigado aí, 41 pessoas assistindo, a audiência aqui está grande hoje aqui, muito obrigado. Record de audiência aqui de novo no canal Tiago Linux, né? Então, já vai, tchau. Depois a gente se fala. Isso, deixa eu botar o raciocínio aqui. E aí o que acontece? Você vê um semblante da, eu estou com a chave aqui. Você vê um semblante mudar na fisionomia das pessoas, quando você fala em Deus. E aí, nessa situação que eu estava falando, ah, você vai passar por uma situação difícil, sei lá, você vai pegar o carro e... Ou fazer, ou executar determinada tarefa, que é uma tarefa difícil, né? Sei lá, você vai fazer uma palestra que você vai falar com o público, enfim, pode ser uma coisa difícil. Se alguém falar assim, ah, não, você pede a Deus, não, Deus vai me ajudar e tal. Aí a pessoa até fala, não, é realmente e tal. Mas sabe o que acontece no interior? Sabe o que acontece no interior? Tipo assim, não é bem assim não. É tipo assim, aqui, no interior, fazendo uma brincadeira aqui, mas tu não vai entender. Aqui que vai conseguir, não vai ser assim não. A pessoa começa a colocar em dúvida, a pessoa começa a ter medo. Sabe por quê, pessoal? Porque, na verdade, essa questão dessa pessoa que falou na confiança de Deus um todo, é só da boca pra fora. Isso não está interiorizado com você. E aí, quando eu falo com as pessoas, as pessoas arregalam os olhos. Por exemplo, a pessoa pergunta assim, Pô, Tiago, eu... Que nem me perguntaram agora, recentemente, Ah, Tiago, eu não sei o que eu vou fazer na minha faculdade, eu estou precisando fazer uma coisa, eu não sei se eu faço uma ou outra. Aí eu pergunto assim, pergunto ao Criador. Não, Tiago, eu sei, mas eu preciso conversar com outras pessoas, eu vou poder chegar à conclusão. Eu falei, não, você não precisa. Pergunta ao Criador. É engraçado que é uma coisa tão simples, pessoal. Mas sabe por quê? Porque no interior, no interior, no interior, a pessoa não confia. Isso é como se fosse um dizer que é bacana, tipo assim, é como se fosse o Deus que está lá longe. Muito longe de você, né? E que você acha uma coisa bacana, uma coisa...